Bem-vindos a um mundo surreal, onde o jogo do amor é levado a extremos impensáveis em Batalha das Solteiras, uma série de comédia e romance que promete agitar as suas emoções. Confira a sinopse no vídeo de forma resumida e direta. Com uma hora por capítulo, ostento uma nota de 7,3 no IMDB, até o momento. Indicado para maiores de 12 anos, Batalha das Solteiras está disponível exclusivamente na Netflix. Analisando as imagens e informações fornecidas, vale a pena conferir? Caso tenha assistido, compartilhe sua opinião. Deixe o like, inscreva-se e acompanhe o nosso centro de informações de filmes e séries. Nos vemos no próximo vídeo.